É preocupante ver o que torcedores são capazes de fazer pelo fanatismo que tem pelos seus times. Antes mesmo do apito final da partida entre Santos e Fortaleza, um grupo de torcedores do Santos atirou pedras, coquetel, molotov e outros objetos contra a Vila Belmiro e policiais que estavam na região. Na sequência, a situação se transformou em um verdadeiro cenário de guerra na confusão causada por torcedores. Seis ônibus, seis carros e uma ambulância foram incendiados durante a noite desta quarta-feira, dia 6, após o rebaixamento do Santos no Campeonato Brasileiro. Lixeiras, placas e até mesmo residências também foram alvos de ataques. Tudo porque o Santos foi rebaixado no Campeonato Brasileiro.